Fala galera, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do canal, vídeo da 38ª rodada e o Cartola FC chegando mais uma vez ao seu final e já vai deixando saudade. Mas, como sempre aqui nos nossos vídeos, boas opções da parte ofensiva. Tiquinho Soares, Aleph Mangues, Germano Cano no comando de ataque e no meio John Arias, Lucas Fernandes e Gustavo Scarpe. Eu me chamo Adriano, administrador aqui do canal. Vamos aí passar pelos jogos da rodada e montar aí um time competitivo com equipes ainda que tem pelo que brigar no último jogo aí da temporada, beleza? Galera, a gente está aqui para analisar aí como ficou aí a disposição das vagas da Libertadores, quem briga por Sul-Americana, quem briga pelo rebaixamento. Então a gente vai analisar aqui e a partir disso montar uma estratégia para buscar times e jogadores que ainda tem ainda pelo que brigar nesse último jogo. Lembrando que só teremos nove jogos, o Flamengo joga amanhã e deve abrir uma sala lá no Rei do Pitaco. Deve ter vídeo com certeza aqui no nosso canal, beleza? Galera, Palmeiras, Internacional, Fluminense e Corinthians e Flamengo já estão com as suas vagas garantidas. O negócio é saber se Fluminense deve entrar aí com tudo para tentar buscar esse segundo lugar. É uma premiação bem maior ali. O Palmeiras, que joga contra o Internacional, pode dar esse segundo lugar ao Fluminense, porque ele tem mais números de vitória, então o critério de desempate ele ficaria ali em primeiro. Corinthians e Flamengo estão garantidos ali. Flamengo já em ritmo de festa, pega o Havaí ali, deve amassar. Ainda mais que vai ter ali muitos jogadores ali que são titulares pela despedida ali do Diego Rivas. Então é uma equipe muito forte, mas não dá para a gente analisar nesse contexto aqui dos nove jogos. Atlético Paranaense e Botafogo, jogão, define vaga aí para Libertadores ou pré-Libertadores. Só depende das duas equipes. Atlético Mineiro também tem um jogo interessante, só depende dele. Agora América Mineiro, Fortaleza e São Paulo, depende aí de resultados para entrar aqui nas vagas da Libertadores e pré-Libertadores. Goiás, Bragantino e Santos estão brigando aqui pela essa última vaga aqui da Sul-Americana. E contra o rebaixamento, Atlético Goianiense e Cuiabá. São as duas equipes aí que estão brigando. Eu acredito aqui que é muito mais difícil aqui para o Atlético Goianiense sair, né? Porque pega ali um Atlético Mineiro, equipe forte. Precisa tirar saldo aqui do Cuiabá e Cuiabá tem um jogo também meio que complicado. Vamos ver os jogos aqui. Cuiabá e Coritiba. Coritiba querendo fazer bonito ali, não tem mais chance do Sul-Americano. Mas pode querer se despedir legal, o time pode querer partir ali dependendo do resultado. Então, o Aleph Manga é uma boa opção. Ele vem pontuando bem ali na sua média básica de 3, 4 pontos. Além de ser hoje o batedor de pênalti da equipe. América Mineiro. Jogo ali complicado. Contra o Atlético Goianiense tentando escapar do rebaixamento. Precisaria ali, como eu falei, fazer vários gols. E o Cuiabá tomar vários gols ali para ele conseguir ficar na Série A. Atlético Paranaense e Botafogo. Definindo uma vaga aí da Libertadores. E temos outro jogo importante aqui. Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians querendo ficar ali mais acima na sua face de classificação. Querendo se despedir bem do Campeonato Brasileiro. Um time que foi bem irregular aí em alguns jogos que eram muito fáceis. Conseguiu entregar. E o Atlético Mineiro precisa vencer para se manter ali. Santos e Fortaleza. Fortaleza vem forte contra o Santos. E o Fluminense, para mim, pega um Bragantino aí com substituição de técnico. Então, o Fluminense, para mim, é uma das equipes mais favoritas aí para a rodada. Palmeiras joga fora de casa aí contra o Internacional. Mas aí temos o Scarco, né? Que é, para mim, o melhor meio aí disparado da competição. Está no nosso time ali. Então, esses são os jogos que eu destaco para vocês. Bragantino e Fluminense. Fortaleza e Santos. América Mineiro e Atlético Goianiense. Botafogo e Atlético Paranaense. E Atlético Mineiro e Corinthians. Porque são times ali que tem ainda pelo que brigar. E o Coritiba e Cuiabá. Cuiabá cede muito espaço. Não agride tanto. O Coritiba entra aí até como um SG interessante para a rodada. Beleza? Agora vamos passar aqui na análise dos jogadores aqui. Cara, América Mineiro e Atlético Goianiense. Dá para a gente buscar, sim, algumas peças ofensivas. Juninho é um meia de destaque. Vem fazendo um ótimo campeonato. A gente vem destacando ele rodada após rodada. É um cara ali que para tiro curto é interessante estar. Porque ele está pisando na área para escalar. E a galera tem um pouco de receio ali. Não sei por que o cara está entregando aí, vira e mexe, mais de 10 pontos. Esse é o destaque aqui da equipe do América Mineiro. Vejo potencial de SG. Ainda mais que o Atlético Goianiense, se estiver perdendo lá o Cuiabá, ele deve partir para cima. Deve deixar espaço. Wellington, Rato e Churim seriam os destaques. E teríamos aqui o Ayrton Moisés como uma boa opção. É um cara que eu gosto bastante. Média básica. Linha defensiva. Falando aí de tiro curto, quem gosta de jogar. Um SG ousado. As duas equipes aqui tem potencial. Acho que são meio que equilibrado. Mas acredito que vai sair gol aí para as duas equipes. Beleza? Passando aqui o segundo confronto. Fluminense e Bragantino. Aí é um favorito claro. Mesmo jogando fora de casa. Cano, John Warias. Mateus Martins vem dando assistência jogo após jogo. E Águio Felipe entra como um quarteto muito forte para a rodada. Pega um Bragantino aí que vem de porrada após porrada. Então pode tomar outro aqui do Fluminense. Cano querendo superar aí todos os recordes na temporada. Então é um cara ali até para ser capitão aí no nosso time. Entra como boa opção. Linha defensiva muito boa. Por sinal aí seria o SG do Fluminense. O SG do Bragantino e o SG ousado. Parece que a equipe desmontou aí nessa reta final de temporada. Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians vem de uma vitória interessante. Onde Vargas e Cano ali foram os destaques. A gente destacou eles aqui. Destacamos até mais o Vargas. Mas o Cano entrava como uma boa opção. Já teve bola na trave contra o Botafogo. Teve oportunidade de marcar. E conseguiu nessa rodada ali ser o cara da equipe aqui. Zaratio e Nathio são dois jogadores que não vem pontuando tanto. Mas vem ali dentro do sistema de jogo funcionando. Linha defensiva também entra como boa opção. Dodô e Mariano entram como peças interessantes. Corinthians jogando em casa como eu falei. Vai querer buscar um resultado interessante. Para se despedir bem da sua torcida. Já tem vaga garantida na Libertadores. Yuri Alberto, Roger Guedes, Renato Augusto e Mateus Vittal. Esse quarteto é bom aí ofensivamente. Linha defensiva entra também como um SG interessante. As duas equipes dá para a gente fechar. Para quem quer jogar tiro curto. Santos e Fortaleza. O Santos deixou muito espaço contra o Botafogo. Poderia ter tomado 3, 4 gols. Só não tomou por causa desse cara aqui. Esse cara fez eu perder um dinheiro aí nessa última rodada. Porque agarrou demais ali. Gol do Tiquinho Soares. Gol do Jefinho. Cara, ele e Tadeu são dois goleiros que mudam o resultado da partida. De uma forma absurda. Então, é um cara interessante para a gente aí. Aí a gente tem Marco Leonardo. Que não teve tantas oportunidades. Ângelo também. Perdeu um gol ali de cabeça. Poderia ter tirado o SG do Botafogo. Seriam essas duas peças interessantes. Linha defensiva. Deve sofrer um pouco aqui. Porque o ímpeto do Fortaleza deve vir muito grande. Temos aí o Silvio Romero que mitou na última rodada. Galhardo também. Pedro Rocha que a gente destacou como um atacante ótimo para diferenciar na rodada. Ele foi lá e meteu 20 pontos aí. Então, é um cara que tem oportunidades. Contra o Flamengo também explodiu em pontuação. Seria um cara ali para diferenciar aí quem está querendo tirar ponto. Seria um cara aí bom para a gente colocar. Linha defensiva do Fortaleza. Vale a pena. Ainda mais esse cara aqui que não pontuou tanto. Mas é um cara que tem grande potencial. Internacional e Palmeiras. Jogo do campeão e o vice aí. O Inter querendo só um empate aí para se manter como vice colocado aí. Vice campeão do campeonato brasileiro. Mais um vice aí para o Inter. É um jogo difícil, né? Porque pega um Palmeiras aí que vem praticamente titular. Temos aí Rony, Gustavo Scarpa, Dudu, o Hendrik. Eu não sei se o Hendrik foi escolhido aí a revelação. Ao meu ver, não se foi. Ainda não vi ainda a fundo. Mas para mim não deveria ser, né? O cara jogou seis jogos. É um cara ali que vai ter um futuro brilhante. Mas revelação tem que ter jogado no mínimo 50% dos jogos. E ele só jogou seis num time muito ajustado. Então é um cara que tem ali todas as qualidades. Mas para ser revelação, eu acho que não. E você? Se ele for revelação, está correto ou não? Comenta aí quem deveria ser a revelação do campeonato brasileiro. Aí temos aí esses jogadores para a gente escalar. A linha defensiva do Palmeiras é sempre um SG excelente. E temos o Internacional jogando em casa, que é uma equipe muito forte. Alemão, Pedro Henrique, Maurício e Carlos Depena seriam um quarteto muito forte aí para a gente escalar. Pena que o Depena aqui no Cartola é atacante. Porque no Rio do Pitaco ele é meia, Maurício é um meia. Dá para a gente fazer até um... Quadruplicar o ataque do Inter aqui para tiro curto. Seria um totalmente diferencial. Ceará e Juventude, jogo dos rebaixados. Não sabemos aí como o Ceará deve reagir, ainda mais jogando em casa. A torcida deve hostilizar bastante aqui os jogadores. Temos o Speed Mendoza, Vini e Lima, boas opções. E o Jô, esse quarteto aqui é interessante, gera oportunidades. Mas o sistema defensivo vem muito mal. Teve pênalti no último jogo ali o Speed Mendoza. Perdeu duas vezes. E pega um Juventude, onde esse cara aqui, cadê ele? Ah, o Chico não está aqui não. Equipe também do Juventude. É uma equipe que gerou muita oportunidade contra o Flamengo. Não vejo um confronto aqui onde... Para time principal, nenhuma peça aqui é um jogo que a gente tem que deixar meio que esquecido. Agora para tiro curto, vale a pena fechar os dois SGs. Buscar um ou outro atacante aqui dessas duas equipes, beleza? Goiás e São Paulo. O Goiás se livrou ali do rebaixamento. Fez um campeonato até que tranquilo, né? Com o retranqueiro ali do técnico. Mas, Jair Ventura aqui. A gente tem Pedro Raul, um dos destaques da competição, boa opção. Temos o Marquinhos Gabriel aqui como peça interessante. Para tiro curto, para time principal não vejo tantas possibilidades. E temos aqui o Caleri e o Luciano, duas peças do São Paulo. É um jogo também que São Paulo ainda tem necessidade de vitória. Dá para buscar esses dois jogadores. E o SG aqui também. Sendo que o São Paulo entrega muito ouro ali no final dos jogos ali, beleza? Cuiabá e Coritiba. Como eu falei, é um jogo complicado, né? Cuiabá precisa só manter o empate ali ou não tomar... Tomando um gol ou empate para ele já fica na Série A. Vai fazer o seu dever de casa. Vai ser um time retrancado. E o Coritiba a gente dá para buscar esse cara aqui. Aleph Manga tendo muita oportunidade. Média básica. Tem desarme. Tem finalização. E deu uma arrancada ali. Digno de estar lá entre os gols mais bonitos da competição, beleza? Atletico Paranaense e Botafogo. Esse aqui é o jogo da rodada. É o jogo onde define vaga direta para a Libertadores. Atletico Paranaense jogando em casa. Equipe que vem meio inconsistente aí nesses últimos jogos. O Botafogo vem muito forte. Segundo melhor mandante da competição. Em casa não refletia tanto esse potencial que ele jogava fora. No último jogo agora contra o Santos teve diversas oportunidades de marcar. Com o Jefinho, o Lucas Fernandes, o Júnior do Santos e o Ken Soares. Esse quarteto aqui tonteou a defesa do Santos. Tietchan também teve oportunidade. É uma equipe que foi muito forte. Tem a volta do Marçal ali para dar um equilíbrio técnico na equipe ali na parte defensiva. A bola aérea também vai ser muito forte. E pega um atletico paranaense que caiu de produção depois ali das eliminações. É uma equipe que vem tendo derrotas que a gente não imaginava. Mas é uma equipe que é difícil de bater lá. Ainda mais que a grama sintética. Mas aí a gente tem algumas peças. Teran, Espabro seriam boas opções. Minha defensiva eu vejo um confronto equilibrado. Porque é disputa e é vaga direta. Dando para a gente buscar, como eu falei, Tietchan Soares e Lucas Fernandes. Lucas Fernandes que tentou ali desde quando ele chegou no Botafogo. Esses gols de fora da área. E ontem acabou saindo. Era a bola na trave, era a defesa do goleiro. Quem analisa o futebol sabe como esse cara tentou ali mitar. E ontem ele foi ali um cara abençoado. Porque foram dois gols, belíssimos gols. Misturando técnica e precisão ali na finalização. E me deixou muito feliz. Porque eu sou botafoguense. Me deixou com esperança de ser sexto colocado na competição. No campeonato brasileiro. Onde a gente iniciou o ano meio que feliz e triste. Porque a gente não sabia se a gente ia ter um time muito competitivo. E acabou a SAF entrando. E agora no final da temporada. Trazendo essa alegria aí pra gente. Beleza? E galera. Passar aqui pra vocês um recado. Queria agradecer demais aí a todos que... De qualquer... De alguma forma contribuiu pro nosso canal aí. Tá crescendo dentro da plataforma. É... Aprendi várias coisas durante esse ano aqui. Me dedicando bastante. Então... Próximo ano trazer algo mais profissional aqui pra vocês. Só tenho a agradecer demais a todos os feedbacks. Todas as pessoas que conseguiram buscar premiações. Que o nosso time estilo curto no Rei do Pitá. Conseguiram aí se destacar de alguma forma. Então... De coração agradecer demais mesmo a cada um. Que deixa um like. Que isso é muito importante aqui pra gente. Vocês não sabem como é importante pra gente dentro da plataforma. Que tá aí se dedicando nosso tempo aqui. Trazendo conteúdo pra vocês. Beleza? Obrigado mesmo de coração. O nosso time aí tá na tela. O nosso time principal. A gente vai aí com o Tiquinho Soares. Aleph Manga. Cano Capitão. Arias. Lucas Fernandes. E Gustavo Scarpa. Vamos com o Juninho Capixaba. Murilo. Manuel. Cristiano. E Diniz. Eu acho que o Fluminense é a equipe que tem maior potencial. Aí pegando um Bragantino meio tonteado. Depois de uma derrota ali. Mesmo jogando em casa. Troca de técnico no último jogo da temporada. Então é complicado. Então a gente vai aí com essa equipe tentando buscar. O Cano tentando quebrar todos os recordes. E o Cássio aqui. Tem um jogo difícil contra a equipe do Atlético Mineiro. Mas sabemos que o Cássio é o Cássio. É um dos melhores goleiros que eu vi agarrar. Então é um cara ali que... Cara. Quando ele quer fechar o gol. A gente sabe que o cara... E eu tô torcendo pra isso hein Cássio. Fecha esse gol aí. Pro Botafogo passar o Atlético Mineiro. Beleza? Esse é o nosso time banco de reserva aqui. Fernando Miguel, Daniel Borges, Ferraresi, Iago Felipe e Jefinho. Beleza? E lembrando. Quem quer jogar time tiro curto. Foca em times aí que tem pelo que brigar. Porque vai ser aquele jogo ali meio... Barro, meio tijolo. Agora focando em jogos que ainda a equipe tem pelo que brigar. É o importante. Beleza? Time na tela. Beleza? Fui. Lembrando. Dá aquele like aí pra incentivar o nosso canal. Beleza? Fui! E...